Márcio Tchima, Ateneu Pipa Becker, Chocolates Dolce Bumpe, Chospoi Teribi, Márcio de Joias e Cárdenas Flores. Tudo certo, João? Tudo certo aí, Beto? Podemos abrir? Mestre Newton, onde está o castimento? Está ali, coordenando tudo. Tudo certo aí, Mestre Newton? Certinho? Podemos abrir? Enquanto as meninas trocam de trás e se preparam para o samba do pé, que vai ser a sequência, a última parte da avaliação, nós vamos curtir um belo show, tenho certeza, com estes craques da permissão, da velha guarda, da bateria, da mais antiga escola de samba em atividade em Porto Alegre, quanto a astrologia que tem no comando deste projeto. Mestre Newton, é bom você, Mestre Newton, ao seu comando, a igreja e a bunda da avaliação. Mestre Newton, é bom você, Mestre Newton, ao seu comando, a igreja e a bunda da avaliação. Mestre Newton, é bom você, Mestre Newton, é bom você. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música